Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal, novamente aqui com o GTA Online. Eu, depois dessa DLC aqui, eu fiquei meio curioso assim, para ver que tipos de mercadorias tem tudo, né? Então eu praticamente enchi aqui o meu armazém aqui, ele está quase todo cheio aqui, tem 42, dos 42 eu acho que tem 36, 37 posições cheias. E aí eu enchi praticamente ele todo aqui. E daí vamos dar uma olhadinha aqui, o que que tem dentro do armazém, quais são os produtos que a gente acaba tendo aqui dentro do armazém, né? Isso aqui parece ser drogas dentro dos bonequinhos do Impotet Race, metafetamina e cocaína, tem drogas aí. Isso é uma caixa fechada, não deu para identificar o que que é ali, né? É, deve ser, deve ser a mesma que a acidaria, que eu também não sei o que que é, já tentei de tudo ali, mas eu não, não identifiquei. Remédios, vamos ver que de remédios tem aqui. aqui, de lá da mão, vamos ver se tem mais algum aqui, mais comprimidos disso, o que que é isso aqui? Moles, remédios falsificados provavelmente, né? cheste, chese, cheste, mais de lá da mão, aqui embaixo tem outros comprimidos aqui, dorgas, 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 aqui que tem, que é um outro. zumbi, 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 interessante, sei lá o que que é esse zumbi aí, tá, o que que mais tem aqui? Vamos colocar aqui, daí dá para ver mais. Vamos pegar começando por aqui. Lax de Max. Paralis. É, são drogas estéticas, pelo visto, né? em cima. Em cima. Ah, prata ali, ó, silver. Barras de prata. De novo, outro que eu não sei identificar o que que é. Eletrônicos, o Tenchum. iFruit Laptop. Tela grande. Ao menos um processador. É, teclado. FML, trigital, trigital color. Em torno de 52 polegadas, né? 52 polegadas. O som, ok, é, o som tá meio HD, isso é legal. Interessante. Airbliss, epic sound, sumô. O que que tem aqui? iFruit também. Tela grande. iFruit Laptop, deve ser aquele Laptop lá de cima, né? Isso aqui. Outra versão. Sons bons, faz barulhos. E incomoda os outros jogadores. pareça legal. Interessante, interessante, interessante. Vamos ver o que mais tem aqui. Armas. Ah, isso aqui é legal. Serial. Armas. Shellberry. Serial. As caixas tão meio abertas aqui, né? Se lá são caixas fechadas, eu não consigo identificar o que que é. São maletas. Coisas fechadas. Maletas com coisas fechadas. Mais armamento. Explosivos aqui. Explosivo plástico. Interessante. Tá, aqui. Acho que mais vale vir do outro lado, né? Vamos ver aqui. Arte. Ó, tem quadros aqui. Quadros falsificados, provavelmente, né? Peles de animais. Ai, caramba. Ah, não, cara. A gente tá se mexendo com coisa que não devia. É que são chifres de... de elefante, cara. É legal isso aqui. É... Comercialização desse material aqui, que isso aqui é... Mortos ilegalmente na África, né, cara? Então... Ah, não. Matar o do caboclo, tudo bem. Ele tem mais armas ali em cima. E lá em cima é mais difícil de ver. Não dá pra dar tanto zoom. Ah, essa ali dá. Vamos ver o que que tem ali. Ah, são joias, ó. Relógios. Culares. Interessante, são joias. Ali. É... Mais peles aqui. Peles de novo. Outro negócio de arte. Ah, são mais joias aqui, ó. Anéis de ouro. Interessante. São joias. Mais objetos de arte. Malas de couro. Ah, olha só que legal. Dinheiro. Mas não é dinheiro qualquer. Dinheiro falso, ó. Porque tá enrolado. Porque acabou de ser impressa. Não foi nem cortado. Tem uma caixa de dinheiro. Ah, essa polícia estoura esse lugar, cara. Vamos fazer a festa. Vamos ver aqui. Olha lá, dinheiro falso. Tá, vamos lá. Explosivos de novo. Ó, ali tem um cavalinho novo de frente nas obras de arte ali, ó. Interessante. Dorgas. Mais Dorgas. Mais Dorgas. Ali, no fundo tem coisa diferente. É o último... Os últimos paletes aqui. Vamos ver o que que tem aqui no fundo. Mais Dorgas. E aqui. Anthrax. Pouca. Exemplo de Anthrax. Lixo biológico. O cara deixa aberto aqui, ó. Lixo médico, né? Biomedicinal. O cara tá com uma arma biológica dentro do... Dentro do armazém, cara. Cara, só isso aqui, cara. Eu já não sou mais criminoso. Eu sou um terrorista. Se eu tenho um negócio desse negócio aqui. Só isso aqui. Eu não tô falando nem do resto. Eu... Eu já deixo de ser apenas um contramonista. Eu passo a ser um inimigo do estado americano, cara. Putz grila, cara. Tá louco. Eu tenho que me livrar dessas coisas aqui, cara. Ó, aqui no armazém eu terminei, mas tem mais coisas. O apartamento encheu de coisas. Eu vou lá no apartamento e já volto. Bom, é isso aí. Tô aqui no... Na empresa aqui, né? Maurício Games. É... E aqui parece que também tá cheio de mercadoria. Vamos dar uma olhada se a gente encontra as mercadorias por aqui, ó. Aqui no chão já tem, ó. Aqui em cima já tem. Deixa eu ver. Dá pra equipar, será que o celular aqui? Dá. Já tem as dorgas aqui. O dinheiro falso aqui. Mais dorgas. Medicamento, né? No caso, sei lá. Meu! Aqui é a mesa de reunião, cara. Cheio de coisa. Que que é esse negócio aqui? Deludal. Ficleros. Ei lá. O que que tem aqui em cima? Zombies. As... As drogas não tem espaço colocado em cima do mapa, cara. Olha só. É... Olha que legal, cara. Ah, esse aqui eu não tinha visto ainda. De pertinho, assim. Ó, aquele lá é o mapa que tá marcado pro meu, né? Os outros aqui também tão aqui. Interessante. Ó, aqui tem um monte. Vamos dar uma olhada. Cigarro e vi... e champanhe, né? Se é champanhe, né? Ou vinha, sei lá. Mais... Mais dorgas. Cheio de dorgas. Cheio de dorgas. Vamos ver aqui. Ih, aqui que tava o... O barzinho. Até colocaram drogas no bar aqui. Já tão fazendo a festa aqui, cara. Ah, não. Eu saí por dois dias e eles já fazem... Esse aqui não tava, tá? Interessante. Vamos ver aqui. A minha mesa já tá um caos aqui. Tem dinheiro no chão. Dinheiro na mesa. Dinheiro enrolado. Ah, tem quadros ali, ó. Na parede ali. Eu tinha pra ter um cofre aqui. Cadê o meu cofre? Vou ter um cofre aqui em algum lugar. Aí. Que que tem mais pra cá? Minha, nossa senhora. Tem um chifrezinho lá mesmo. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ah... Aparelhos eletrônicos. Crovex. É o celular, né? É o relógio. Chifre de... Elefante no meio da sala. Obra de arte. Uma televisão sobrando. Já deixaram a toalha suja em cima aqui. Tava limpinho. Tão zoando aqui com o meu lugar. Mas eu gostei, eu gostei. É... Assim o apartamento fica dinâmico não. Aquela coisa parada, né? E tal. Tem coisas aqui na... É, tem mais chifrezinhos pequenos aqui, mas tem. Não. Aqui não tem mais nada. Mais arte aqui no chão. E ali embaixo da mesa também tem mais arte, né? Só que é arte diferente. Arte ruim. Ruim. Que não entra, né? Não. Cara, é legal, cara. O apartamento ficou... A empresa, assim, ela fica dinâmica. Ela não fica parada, né? Então, eu gostei. Eu gostei da ideia do... De ser dinâmico e tal. Mas mulher, eu acho que eu vou te admitir. Você tem que limpar melhor esse lugar. Né? É... Lanches. Vê com o pessoal. Com o Sérgio. E agora eu vou te dizer o Pegasus para o preparo. Tenha um bom dia. Tá bom. Tenha um bom dia. Bom, é isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. É... Não, espera aí. Eu vou... Eu vou encerrar como chefe, entendeu? Chefe que é chefe. Fica em sua mesa. Vamos sentar aqui. Aê. Vamos mudar. Tem como mudar a posição. Tem como mudar a posição. Ah, não. Eu tô... Esse aqui se levanta. É isso aí. Ó. Chefe que é chefe aqui. Ó. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Aqui na minha... Na minha mesa. Tratando os meus negócios. Entendeu? Vocês vão... Continuem aí no YouTube. Eu aqui vou voltar pra minha... Pra... Pros meus negócios. Vou continuar meu trabalho. Meu trabalho é novo. Gerenciar essa empresa milionária aqui. É... Curtir essa vista aqui do centro da cidade. Né? Das montanhas e tudo mais. Já ficar de olho em quem tá me investigando daqui e tal. FBI... O CIA, né? Os dois prédios ali. Falou então. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau.